E agora na tela da Band, quem é o adversário? Destaque para Ipatinga e Atlético, Felipe Ribeiro. Olá, hoje vamos falar sobre um duelo importante da rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o Ipatinga receberá o Atlético no Ipatingão. Com apenas dois pontos, o Tigre luta desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento. Já o Galo soma 12 e tenta recuperar a liderança. O confronto será a reedição da final do ano passado, quando o time da capital levou a melhor e faturou o título no Mineirão, gols de Tardelli e Marques. Apesar de já ter certa representatividade no cenário do futebol nacional, o Ipatinga foi fundado somente em 1998. O empresário Itair Machado, que foi jogador no passado, decidiu fazer o projeto de criação do clube e acabou sendo fundador e atual presidente. A casa seria o estádio Epaminondas Mendes Brito, o Ipatingão, com capacidade para 20 mil pessoas, mas hoje liberado para apenas 11 mil. Depois do período de implantação do projeto, o Ipatinga explodiu de vez em 2005. Devido ao bom relacionamento de Itair Machado com a diretoria do Cruzeiro, os dois clubes firmaram parceria. Vários jogadores da base e comissão técnica cruzeirense foram cedidos. A filial não só chegou à final do Mineiro, como também venceu a matriz e conquistou seu primeiro título estadual. O time era formado por jogadores como o goleiro Rodrigo Poço, o lateral direito Luizinho, o zagueiro William, os volantes Paulinho, Léo Medeiros e Charles e o meia Walter Mioca. O comandante era Ney Franco, atual treinador da Seleção Sub-20, recentemente campeão sul-americano. Um ano depois, já com o grupo reformulado, o Tigre chegou à semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Flamengo. Mas o auge do clube aconteceu em 2008, quando disputou a Série A, depois de ter sido vice-campeão da B em 2007. O problema é que o ano marcou também a queda. Desde então, o empatinho caiu para o módulo 2 do Mineiro e hoje está novamente na Série C do Brasileirão. Hoje, a luta é para permanecer na primeira divisão estadual e, para isso, tem no comando o agora técnico Guilherme, ídolo atleticano. O jogo marcará o reencontro do ex-atacante com o clube pelo qual fez 139 gols e é o sétimo maior artilheiro da história. Nos 13 confrontos entre Atlético e Patinga, com 8 vitórias do Galo, 3 empates e 2 vitórias do Tigre, aliás, Guilherme é o maior artilheiro com 4 gols marcados. Esse jogo promete. Na semana que vem tem mais quem é o adversário. Até a próxima. Tchau! Super Guilherme, ontem todo mundo perguntava para o Mancini, porque jogaram juntos, né? Como é que ia ser esse encontro? O Mancini falou que ele espera que o Guilherme vá muito bem depois de segunda-feira, enfim. Vai ser um conflato interessante também, né? Muito interessante. Saudade do Guilherme também, né? Inclusive em campo, né? Um dos grandes jogadores que a gente viu. E as marcas pelo Atlético são impressionantes, né? O sétimo maior artilheiro da história do clube. Eu acredito que esse jogo é o decisivo para o Patinga. O Patinga é o lanterna. Muito mal, muito mal. O Guilherme não vai ter tanto tempo assim para conseguir salvar o Patinga. E uma vitória, ou pelo menos um empate contra o Atlético, pelo menos daria um pouquinho de gasto para o Patinga. Para o Atlético é um jogo de afirmação, um jogo de tranquilidade, de manutenção. Primeiro jogo já sem o Tardelli. Para o Dorival ainda fazer algum tipo de ajuste. É um jogo, ajuste para um e desespero para outro. Agora, um abração para o Guilherme que está acompanhando a gente e o Patinga. Guilherme, mas a gente já fala que é jogo decisivo para o Patinga desde o ano passado no Brasileiro. Sem dúvida, né? O Patinga, o ano passado no Brasileiro, começou assim também e caiu para a Série C. O Patinga, que sabe o que quer no Campeonato Brasileiro, tem que vencer. Não tem outro resultado a não ser a vitória para o Patinga. Agora, vai ser aquele encontro, né? Só que em momentos diferentes, o Guilherme tem muita identificação com a torcida do Atlético. Mas agora também está tentando lugar o Sol como treinador, que ainda não foi treinador de nenhuma grande equipe. O Patinga tem seis rodadas para conseguir pelo menos duas vitórias. Que é mais ou menos as contas que estão sendo feitas para evitar o rebaixamento. Sete pontos, pelo menos, devem afastar o risco de rebaixamento no Campeonato Mineiro. E vai ser um jogo interessante. O Guilherme já está no bom caminho. Está no caminho certo, né? Três jogos no comando do Ipatinga. Duas vitórias e um empate. Lembrando, vitórias pela Copa do Brasil. E o empate foi no Campeonato Mineiro. Quem sabe, contra o Atlético, ele começa a dar essa caminhada pro Ipatinga. Pro atleticano, claro, ele não quer que isso aconteça. Quer que seja só a partir de segunda-feira. Então vamos embora. Minas Esportes hoje chegando ao final. Boa tarde, Frederico Jota, Sérgio. Boa tarde. Fábio Pinel. Agora vem o Minas Urgente com o Paulo Leite. Na sequência, a Bianca Lácio, tudo de bom. Eu volto à noite com vocês no Banho de Minas. É, falando mais de futebol. Estou te esperando amanhã aqui no Minas Esportes, às 12h30. Tchau. Tchau.